Vai, 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 vai Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando O DJ vai vim botando Faz a posição, os cria vai vim botando Agora de santa você não me engana Então foi rebolando com cara de mal Na moral, na moral É só brotar no baile o funk Ei bebê, hasta la vista É só brotar no baile o funk Ei bebê, hasta la vista É só passar que a xereca pisca Eu passo a buceta pista Vai, 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 vai mais Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, os cria vai vim botando Cara de santa você não me engana, então vai rebolando com cara de mal Na moral, na moral, na moral Ela vai contrair na poceta do pau, na moral, na moral Na moral, ela vai contrair na poceta do pau, na moral, na moral Na moral, ela vai contrair na poceta do pau, tigre no pau, tigre no pau Tigre no pau, tigre no pau, tigre no pau, na moral, na moral Na moral, ela vai contrair na poceta do pau, tigre no pau É só brotar no baile o funk, e beber as tala vista É só passar que a xereca pisca E o pássaro, cita pisca, sai da xereca pisca Vai no palio, tigre no pau, 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 Obrigado.